Letícia! Letícia! Onde é que você vai te assistir pra tutar que cita? É isso! Monto e tal! Agora é com Evoluir Mob, viu? Essa é potência! Baixa aí do aplicativo! É! Evolui! É! Meu modo é que Evoluir Mob! Então que não sabe levar macaco, mulher! Levar outro! Acho que é que é Ivano! Mãe a potência! Tu me sinta tu! Aqui é o cara mais famoso pra criar, né? Dê valor! Dê valor, Gilmar e a potência! Tu me sinta você! Diga aí! Ou então querem trocar o celular? Acho onde? GTS! Que eu só mais o que? Não tá realizando! Na GTS! Pra gente tem? Na GTS! Prazo? Aqui! Tá valendo! Mas vem pra GTS com você também! Aqui o bicho faz qualquer negócio! Só aí, ó! Uma cadeirona dessa pra botar lá no sítio! Êêêê! Mara por ver que tá na nota agora, hein? Aqui você que manda, viu? É! Pra cá deve ter um travesseiro, então! Pode ficar pera aqui mesmo, viu? Cala! Vou lá! E manda na sua tendência! Que valeu! A cunha! Umba! Ui! Descançar agora não é que o velho é de ferro! Tá doido! Vem! Vem! Tá doido! Então, pega você, paga! Pede uma, pra cegas! Pede uma aí! Pede uma! Pede uma! Pede uma! Ah!